E aí galera, beleza? Eu sou Léane Santos, no vídeo de hoje vou trazer para vocês uma receitinha irresistível, um pavê de abacaxi maravilhoso e melhor, é super rápido e fácil de fazer. Se você é novo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma receitinha, me segue lá no Instagram e curta também a nossa página no Facebook. Deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você achou dessa receita, beleza? Deixe aquele like para fortalecer o canal, chega a me conversa e bora começar essa receita, simbora! Então galera, gente hoje vamos preparar um pavê de abacaxi delicioso. Vamos precisar de 400 ml de leite líquido, duas caixinhas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa bem cheia de amido de milho, um pacotinho de coco ralado para finalizar, um pacote de bolacha maisena e um abacaxi cozido, ó, eu cozinhei com 400 ml de água e coloquei uma xícara de açúcar de 200 gramas, coloquei para cozinhar com mais ou menos uns 20 a 30 minutinhos em fogo baixo, tirei o caldo e está aqui, a gente vai utilizar para fazer o nosso pavê. Então galera, vamos acrescentar aqui ó, o leite, vamos colocar o amido de milho, e a gente vai dissolver, misturar muito bem aqui, aí a gente vai acrescentar o creme de leite e o leite condensado. Vamos misturar e levar para cozinhar, mexendo aqui sem parar, até cozinhar o nosso creme. Então galera, olha gente, agora começou a ferver, agora a gente não pode parar de mexer. Então galera, olha gente, já chegou no ponto aqui o meu mingau, eu vou esperar ele esfriar, assim que ele esfriar ele vai pegar mais uma consistência, vai ficar mais durinho para a gente montar a nossa sobremesa. Então galera, está pronto aqui o nosso creme, olha, já esfriou, olha a consistência que ficou esse creme. Está aqui a bolacha que a gente vai utilizar e o nosso abacaxi cozido e ali o coco ralado para a gente finalizar. Então vamos lá, a gente vai começar com uma camada de creme. Vou espalhar, vou colocar aqui o biscoito, bolacha, vamos fazer aqui uma camada de bolacha. Vou acrescentar mais uma camada de bolacha. Pronto, aí agora eu vou colocar uma camada, mais uma camada. O nosso creme. Agora eu vou acrescentar aqui, olha, o nosso abacaxi. Mais uma camada. Vou fazer aqui a última camada de cor de goi. Vou acrescentar aqui. Vou acrescentar aqui. Vou acrescentar aqui. Vou acrescentar aqui. Olha gente, eu vou usar mais meio pacote. Então, aí agora eu vou terminar aqui, finalizar com o creme. Aí eu vou finalizar aqui com a camada de abataxiri. Então galera, tá finalizada aqui a nossa sobremesa. Agora a gente vai levar pra geladeira de 3 a 4 horas de relógio, pra ficar bem geladinha. E eu volto com vocês pra mostrar o resultado final. E eu volto com vocês. E eu volto com vocês.